Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, para falar contigo. Só para dar um aviso para as pessoas, quem estaria aqui hoje era o Fernando Guarnieri, eu acabei de encontrar a mesa, mas a esposa do Fernando quebrou o pé ontem, mas trazendo uma cirurgia hoje, ele me comunicou ontem, então eu não poderia vir. Eu fiquei sem jeito de convidar uma pessoa no meu lugar, se eu chamar alguém para atapar o Dorado, no dia anterior, eu achei que seria uma disperfesia fazer esse comentário, então eu mesmo me preparei para falar aqui alguma coisa para vocês sobre essa eleição municipal de 2016. O que eu não acompanhei com a intensidade que eu acompanhei nas eleições anteriores, e tem um foco muito forte aqui no Rio de Janeiro. Então eu vou falar um pouco, alguns aspectos gerais que eu observei nessa eleição, o contexto que marcou essa eleição, e vou falar um pouco do balanço, o partido que mais ganhou a Prefeitura, o partido que mais perdeu a Prefeitura, o partido que mais não é o vereador, o que mais perdeu o vereador, no balanço geral. E vou terminar entrando aqui um pouco na eleição do Rio de Janeiro, para matar um pouco a curiosidade de vocês que são de fora, de outros estados, e de repente acompanhar o grande comandante de seara, a disputa que teve entre o Crivella e o Marcelo Freixo. Segunda, e ele deixou o candidato do governo, após oito anos com Olimpíadas, nas histórias e tudo mais, não ter conseguido emplacar o candidato, nem no segundo turno, não perderam esse momento, não ter emplacado nem no segundo turno, foi uma derrota estrondosa do Paz, do PNDB, do Paz e do imenso grupo político. Enfim, então, como eu falei aqui, eu vou iniciar falando primeiro do contexto da eleição, é só aqui antecipar, eu sou Felipe Borba, sou cientista político, sou professor Dalme Rio, sou um dos coordenadores, vocês estão vendo ali do grupo de investigação eleitoral, que também fazem parte do Luciano, vai apresentar a seguir, o segundo turno de direita, e lá atrás, Cíntia, aluna de granulação, e a Michelle, que é a Universidade Federal de Pelotas, mas está aqui, vai passar um tempo com a gente, vai ser incorporado, as principais que nós fazemos. Então, eu acho que o contexto da eleição, acho que muitos de vocês já conversaram alguma coisa sobre isso, mas ele começa um ano antes. A eleição municipal, pelo menos um ano antes, a gente pode até estender isso para 2013, mas eu não vou esticar tanto o meu argumento, não, vou dizer que ela começou em setembro, outubro de 2015, com a aprovação da lei 13.165, que modificou artigos da lei 9.504, de 1997. É uma lei que, ela teve como consequência, cortou as campanhas, alterou a regra de divisão do tempo de propaganda entre os candidatos, e diminuiu também, drasticamente, a quantidade diária de minutos dedicada à campanha. Teve como consequência a concentração dos recursos de campanha, dos recursos de comunicação, na mão dos grandes partidos, tornando a distribuição do tempo mais injusta. Como eu vou falar um pouco mais dessa legislação, porque eu só estou apresentando as coisas que eu vou debater, teve o processo de impeachment da presidente Dil, que aconteceu no dia 31 de agosto, com a eleição já ocorrendo há duas semanas, não dá para ignorar o impacto que isso teve, principalmente na força do PT. Então, essa é uma eleição que também marca, que também marca o declínio da marca PT, quando o PT tem a sua pior derrota eleitoral nos últimos anos. E esse sério escândalo de corrupção, que ajudaram a minar a imagem do PT, ajudaram também a minar a imagem da política de uma maneira geral. o que a gente viu com o lançamento de vários tipos de candidatos que negavam a política e acabaram tendo muito sucesso com isso. Como o João Trabalhador, em São Paulo, como o Sando até falou, um candidato com 15 marques da sua coligação diz que não é político. O Alexandre Calil, em Minas Gerais, eu vi alguns vídeos da campanha dele e queria dizer que ele não queria ser político, queria ser prefeito. Então, quer dizer, isso foi uma marca e eu não acompanhei todas as campanhas, para poder citar aqui uma das poucas que eu vi, a questão do não ser político. E nesse sentido, eu acho até que ao que o Trivéra tenha sido rotulado como bicho, isso pode, de repente, ter até ajudado a melhorar a imagem dele, que ele passou a ser bicho, deixou de ser político. Isso já é uma hipótese, mas, quando sei que isso tenha acontecido. Então, aqui eu vou falar um pouco dessa legislação, vou falar dessa declínio do PT e dessa um pouco dessa desconfiança generalizada da política e vou entrar, por final, na eleição aqui no Rio de Janeiro. Então, essa lei de 13.165, modificada por exemplo, 504, ela teve, como eu já antecipei um pouco aqui, ela encurtou a duração das campanhas, diminuiu o número de programas eleitorais, alterou a quantidade de minutos, diminuiu o número de programas eleitorais, não é correto, é o que eu tenho que tirar. Alterou a regra de distribuição do tema de propaganda dos candidatos e alterou a regra de financiamento, que é algo, para quem trabalha com campanhas, mas o dia do seu, é muito na pele, inclusive eu vi ontem o Marcelo Fux falando que eu tinha dinheiro para fazer pesquisa palitativa, passou a mão inteira sem fazer uma palitativa. Não é à toa que errou muito no seu discurso. Mas enfim, aqui, eu vou resumir, não sei se dá para ler muito bem, eu peguei as quatro últimas legislações eleitorais para as campanhas de prefeito. De 1992, na verdade é o seguinte, eu já fiz tudo o levantamento de legislação eleitoral de 1982 para cá, nós tivemos uma regra eleitoral para 1982, outra regra para 1985, outra regra para 1986, outra regra para 1988, outra regra para 1989, outra regra para 1990, 1992, 1994, 1996, até que a lei 9504, que começou a valer em 1998, se manteve estável até a eleição de 2016. eu não vou fazer a memória de todas as legislações, vou falar apenas daquelas que nos importam mais de perto, dessa última eleição principal, aqui tem a eleição de 92, o número da lei, 8.214, a duração de campanha da TV eram 45 dias, acho que aqui já dá para ver, com um pouco da comparação, que a última lei eleitoral, ela foi a mais curta, ela durou 35 dias, de campanha na televisão. Não só diminuiu o número de dias de campanha na televisão, como também diminuiu drasticamente a quantidade diária de minutos, por área eleitoral com intuito. Eram 80 minutos de 1992, 60 minutos, eu digo, 40 minutos à noite, 40 minutos à tarde. Em 1996, 30 minutos à noite, 30 à tarde. De 2000 a 2012, 30 minutos à noite, 30 à tarde. E agora, apenas 10 minutos à noite, e apenas 10 minutos à tarde. O que tornou a capacidade de comunicação dos candidatos muito mais difícil do que era antes. Por outro lado, poderia ter colocado aqui, aumentou o número de esportes. a nossa legislação, ao longo daquelas exerções que aparecem no intervalo normal das emissoras. Mas o que de tudo eu achei mais drástico, é a maneira como o tempo passou a ser distribuído entre as comunidades. Em 1992, tem uma regra muito curiosa, porque ela inclui também a força dos partidos do nível local. Então, eram 20 minutos divididos igualmente, 30 de acordo com a representação dos partidos no Congresso, e outros 40 minutos, que é uma coisa que está somando 90, tanto é o número, ao tamanho das bancadas nas assembleias legislativas. O que deixa de ocorrer, a partir de 1996, que o tempo passa a ser exclusivamente de acordo com o tamanho dos partidos na Câmara dos Deputados. Então, 1996 era um quinto igual, quatro quintos proporcionais, depois passam a ser um terço igual, dois terços proporcionais, e agora passa a ser um décimo igual, nove décimos proporcionais. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou mostrar depois na tabela, no campo de propaganda, os partidos que não tinham representação na Câmara, tiveram apenas seis segundos para fazer uma coisa para a Prefeitura de Maturza. Seis segundos. Era até engraçado, porque aqui tinha uma candidata da Rede, na Rede não, da Partido Novo, que era, como era o nome dela? Como era o nome dela? Como era o nome dela? Carme Migueles. Migueles. Carme Migueles. Que ela chegava, olha, o meu tempo já vai acabar, acabou, aí acabava a propaganda dela. Era aquela coisa que ela tinha para falar aí, em seis segundos. O Enesco, o livro mais que eu tinha, não é o Enesco, tinha pouco tempo, mas passava alguma mensagem. Ela sequer conseguiu passar alguma mensagem nas campanhas de vereador, que naquela hora eleitoral tinha mais tempo. Ela conseguia, pelo menos, apresentar um número, alguma proposta, e se eu sou fã. Ou seja, tornou muito difícil, quer dizer, tornou os recursos audiovisuais muito concentrados nos grandes partidos. Então, o Freixo, no Rio de Janeiro, partido é pequeno, no que se for ligar por ninguém, teve 11 segundos de tempo de televisão. 11 segundos. Numa realidade como a nossa, que a campanha era feita muito pela televisão, eu acho que a legislação eleitoral, nesse sentido, ela errou. Eu acho que, eu já ouvi dizer que a gente não se reunia essa semana, na semana seguinte, para propor modificações na eleitoral, possivelmente, a grande verdade é que quem propôs a lei não sofreu as consequências dessa lei. Os deputados fizeram, o teste de hipótese foi feito para os candidatos a prefeito, e certamente esse teste de hipótese não foi satisfação e eles vão mudar. grande vítima dos vereadores. Principalmente, porque eles saíram do horário eleitoral e só passaram a ter esporte aos vereadores. Enfim, o tempo de exibição, eram 10 minutos de segunda a sábado, isso aumentou um pouco, mas você ter 11 segundos por dia, é melhor você ter um minuto no dia só na semana, você consegue construir melhor o argumento. Então, esse também é um pouco o panorama institucional da campanha, isso que ditou para onde os candidatos poderiam se envolver na televisão e no rádio. Alterou drasticamente as regras de financiamento eleitoral. Eu acredito que você já deve ter discutido isso ontem, mas eu não vi ninguém falando disso hoje, então acredito que não tem problema. As empresas ficaram proibidas de doar dinheiro, pessoas físicas continuaram, puderam doar até 10% do seu rendimento público no ano anterior. O que é interessante, a lei passou a autorizar que candidatos utilizem os próprios recursos para financiar suas campanhas. Eu li uma reportagem que em São Paulo aumentou absolutamente o número de bilionários que foram alheios, que puderam financiar a sua própria campanha. Ou seja, eu também li uma reportagem, não fiz isso, eu não estou lendo a reportagem, então, se a reportagem errou, estou errando aqui, que houve um aumento de 50% no número de prefeitos que bancaram a maior parte dos custos da sua campanha. é o que mostra que essa legislação eleitoral enviesou de certo modo a eleição de prefeitos e vereadores para aqueles que tinham maior quantidade de recursos prontos. Essa legislação eleitoral alterando as regras de acesso aos meios de comunicação e as regras de acesso ao financiamento ainda que tenha proibido o financiamento empresarial, ela, por outro lado, beneficio aqueles que têm dinheiro. como eu falei, isso aqui, acho que qualquer pessoa minimamente entendida de política conseguiria prever que o PT haveria de ter uma grande derrota eleitoral nessa eleição. É um partido que vinha crescendo, que conquistou por quatro mandatos a presidência da República, mas que, desde as manifestações de 2013, a popularidade de uma que estava em 70% de ótimo e bom, cai para 30% de ótimo e bom, tem aí um escândalo de proporções divantescas que atingem o partido, atingem as principais lideranças do partido, inclusive o Lula, e isso repercute historicamente no enraizamento que o PT tinha com a sociedade brasileira. Então, aqui eu mostro para vocês o gráfico, uma identificação partidária do PT feita pelo Instituto Santa Folha, a uma série histórica que vai de 1989 até 2015, a gente vê que nesses 25, 26 anos o PT cresce, tem o seu auge em 2012, com a eleição da Dilma em 2010, com a Tade em São Paulo, o crescimento absurdo do nome de prefeituras e, a partir de 2013, o partido entra com um declínio e a identificação do partido vai de 31 para 11%. Como bem dizer, na ciência política, a identificação do partido é uma das principais variáveis que eu explico na decisão eleitoral. É um valor crítico tão forte como uma ideologia ou qualquer outro valor. A pessoa que sente identificada no partido, ela tende a votar naquele partido independente do candidato. é uma marca que empresta um centro de qualidade que empresta aquele candidato também com a qualidade. Ou seja, as pesquisas mostravam claramente nos últimos 10, 15 anos que você tinha em torno de 45, 50% da população identificada com algum tipo de partido. Dentro desse 50%, sem identificação, 50% de identificação, o PT tinha 30%. Ou seja, todos os outros partidos juntos estavam praticamente somados, tinha praticamente a metade da identificação que o PT tinha. A esse declínio e compensação não há o crescimento da identificação partidária com outros partidos. Eu poderia até mostrar isso aqui, eu não coloquei essa linha, mas as pessoas que em 2015 declaravam não ter identificação por nenhum partido subiu de 50% para 70%. ou seja, o PT perde enraizamento na sociedade e os outros partidos não se acupriam disso. Ganham prefeituras, porque a prefeitura precisa ir para algum partido, mas não há esse espólio, como assim dizer, ainda está em disputa, pode ser que o próprio PT recupere esse espólio, mas, ainda que tenha perdido quase que boa parte do seu enraizamento, esse enraizamento se dispersou, principalmente, paquete que declaram não ter preferência por nenhum partido. Aqui, a gente pode ver, eu não peguei todos os partidos, porque nós temos que ter muitos partidos, e 31 partidos elegeu pelo menos o prefeito nessa última eleição. Aqui, eu também, em 2016, só tenho resultado do primeiro turno, mas não muda muito, porque foram 60 prefeituras, e, por somente, isso não muda. PT não elegeu um deputado, um prefeito no segundo turno, o PSDB conseguiu eleger três prefeitos de capital, só na região norte, com a Amazônia, Manaus, Belém, eu não esqueci o outro, foi um partido, o PMDB mantém-se como partido o maior número de prefeituras, porém, é o PSDB que administra o maior número de eleitores. Essas são duas maneiras de você ver o tamanho dos partidos, o número de prefeituras que eles governam e a quantidade de eleitores que ele é ministro, como São Paulo administra a capital de São Paulo, que tem 20 e tantos milhões de pessoas, isso por si só já eleva muita quantidade de pessoas que o partido administra. Mas, vocês podem reparar que vem 2000, 2004 e PT cresce, 2008 e cresce mais um pouco, alcança o seu auge em 2012, coincidindo com o auge da preferência partidária e o partido defina absurdamente. A linha amarela é o bem, que vem lá de trás recolhendo, mas consegue se manter estável, pelo menos, elegendo até um um pouquinho maior de prefeitura do que o PT. E você tem, depois de uma tendência de queda leve, porém, uma tendência de queda, o PSDB se recupera e cresce um pouco. E a linha azul clara é o PSB, que não existia até 2008, também, hoje em dia, com um dos principais partidos em número de prefeituras. Vocês podem ver que a tendência é mais ou menos a mesma para o número de vereadores. O PT também, eu não fui muito lá atrás, eu fui até 2008, mas essa tendência de crescimento do PT também vinha em número de vereadores, até que, mais uma vez, o partido cai vertiginosamente com o número de vereadores, como o número de vereadores e o número de prefeitos estão muito correlacionados. A linha de tendência é a mesma, a partir do que ele é de prefeito ele é de vereador ou é o contrário. A gente precisa investigar se o vereador puxa prefeito ou se o prefeito puxa vereador. Mas, mostra aí que existe uma correlação, não sei qual é a relação de causa, mas uma correlação muito forte entre o número de prefeituras e o número de vereadores. Marcelo, diz o tempo, acho que eu não vou falar 40 minutos, porque eu me preparei para 40 minutos, achei que o período funcionou, mas, enfim. se tal para os pés que eles saíram tudo. Tá, tá tudo aqui. Não, o PT, o PT, só tudo. Não, assim, tudo bem, isso é uma coisa que precisa investigar, o PT não perdeu todos esses quadros na eleição, muitos deles saíram antes da eleição, como, por exemplo, o prefeito de Niterói. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, saiu do PT, foi para o PV e conseguiu ser reeleito, ele é um petista, mas um petista com o seu PV. Isso acontece, mas aí eu precisaria olhar 5.600 e tantos comissítios para saber quem migrou partidariamente. o senhor só, aqui só para a gente falar o que é o prefeito de Niterói, senão, afeta o tempo. Enfim, eu, no panorão geral, agora eu entro no público 300, aqui é Rio de Janeiro, aqui é o número de prefeituras do Rio de Janeiro, e que a linha preta é o PMDB. Como que o partido, o número de prefeituras também vem cair. Na verdade, quem é do Rio de Janeiro vai notar que existe uma forte relação também entre quem ocupa o governo do Estado e o número de prefeituras. Vocês podem ver ali que a linha azul é o PSDB, de 1996, tem o número de prefeituras, nós tínhamos o governador Marcelo Alecá do PSDB. Marcelo Alecá perde a eleição, Garotinho é eleito pelo PDT, a linha amarela, e ele, o PDT, passa a ter o maior número de prefeituras em 2000, Garotinho foi eleito governador em 1998. O Garotinho tenta ser presidente pelo PSDB, não dá muito certo lá, vai para o PMDB, leva a máquina com ele, o PMDB, então, na eleição de 2004, que a Rosinha é a governadora, passa a ter o maior número de prefeituras. E contém-se o governo até hoje, mas, ainda que seja um partido dominante, vem declinando eleição após eleição. eu não atualizei segundo turno, mas, aqui tem 18, o PMDB ganhou duas prefeituras, ganhou o Duque de Caxias e ganhou, se correu a outra, então, o PMDB tem exatos 20 prefeituras do Rio, o Rio tem um total de 92 prefeituras, sendo que o partido perdeu, o principal vitrinho era a capitada, o Eduardo Paz ele é eleito em 2008, ele é eleito em 2012 e não emplaca o seu candidato no segundo turno. Na verdade, agora que eu vi que eu tinha que ter falado desse aqui antes, na hora de montar a apresentação, eu não tenho aula. É o que eu estava falando ainda do o mestre do Bento, o que eu vou ter que ele vou dar volta para o Rio de Janeiro. Enfim, o que eu não consigo emplacar, mas a gente pode ver que o PT nunca foi forte no Rio de Janeiro como em São Paulo, em outros estados, também teve um bom crescimento durante o período do Risto e na última eleição elegeu apenas um prefeito no estado do Rio de Janeiro que é o Fernando Horta, Fabiano Horta, obrigado, Fabiano Horta é prefeito de Maricá. O presidente estadual do partido é o Poacoa, que foi prefeito de Maricá, foi eleito, foi reeleito e terminou com uma popularidade altíssima e fez o sucessor assim do poder sem muito esforço. nosso partido é uma informação para quem não é de fora do Rio, um município que o PT sei que foi muito forte foi Angra dos Reis e eu fiquei curioso em saber que o PT tinha a prefeitura de Angra dos Reis e perdeu a eleição, a oposição teve 92% dos votos e pela primeira vez na história o partido merece sequer um vereador em Angra dos Reis. foi uma derrota aqui no estado do Rio de Janeiro fragorosa. A candidata que o PT apoiou na eleição para prefeito teve 3% para o Rio de Janeiro e o Filiário. Mas enfim, eu estava falando do declínio do PT e um pouco dessa aversão que se passou a ter com a política mais que o PT foi o primeiro órgão prejudicada que é o número de abstenções de 2004 até 2016 como ela não é crescendo. É lógico que a gente não sabe por que as pessoas não foram adotar se transferiram um título morreu entre o gasto morreram retirados do gasto até saiu uma reportagem hoje que os municípios que fizeram renovar o seu cadastro no ano de abstenções foi menor mas nota-se aí que sem dúvida em 2004 17% de abstenção e agora 21% de abstenção e a abstenção ela é sempre maior no segundo turno do que ela é no primeiro isso em todos os anos isso se mostrou isso inclusive é um caso para a gente estudar para saber por que essa abstenção ela é maior mas a gente vê que a curva do voto azul e branco é muito mais inclinável ainda que seja menor em 2004 foram 7 se somar isso aí uns 13 14% arremondados quer dizer primeiro e segundo turno 7% no primeiro turno tem a crise do meu salão aumenta um pouco mas nada vai chegar ao ponto de ter 13% se a gente somar 13% com os 21 deu uma média aqui nacionalmente 35% do eleitorado preferiu ou ficar em casa ou não votar em ninguém o que é um número o que é uma democracia que o voto é obrigatório causa um certo espanto muitas democracias e o voto é opcional a participação é muito maior do que no Brasil no caso dos Estados Unidos que tem todos 50% mas nos outros países europeus que o voto é opcional e a participação é maior eu ia entrar agora no Rio de Janeiro já falei um pouco dentro desse cenário de um descrédito com a política um cenário de declínio do PT um cenário de regras de campanha um pouco mais difíceis de se lidar a gente tem a campanha no Rio de Janeiro ela teve 10 candidatos aqui eu apresento o tempo de campanha de cada um que ela teve um minuto de 11 Marcelo Freixo 11 segundos isso tudo duplicado por dois que é a tarde e a noite e quem teve um pouco mais de tempo foi o Pedro Paulo 3 minutos e 30 segundos pelos resultados eleitorais Crivella teve eu estou mostrando aqui as duas fotos totais levando conta brancos e nudos e os votos válidos sem contar com brancos e nudos em abstenção do Rio ficou em 24% o voto branco e nudo de 27% maior do que a média nacional então foi o Crivella e Marcelo Freixo no segundo turno Pedro Paulo fica em terceiro nós podemos fazer algumas especulações eu acho que de repente isso é o caso do debate de popular porque o Pedro Paulo não foi o segundo turno eu tenho aqui eu teria três razões para dar eu posso antecipar porque eu acho que eu tenho tempo para isso eu acho que Pedro Paulo ele enfrentou primeiro um problema de imagem pessoal é o candidato que bate o lado em todos os debates todos os candidatos e a questão de lembrar isso para o eleitor e eram dobradinhas era o índio perguntando para o Freixo era o Crivella perguntando para o Flore um perguntava para o outro o que eles achavam de um prefeito que bate o mulher a um ponto que o Pedro Paulo pediu o direito de resposta para o debate e a apresentadora falou você me desculpe o candidato mas o seu nome não foi citado ou seja o cara vestiu a carapuça do candidato que bate o mulher acho que o PMDB errou então em lançar esse candidato acho que foi uma certa arrogância do Eduardo Paz em apostar tudo no seu pupilo tenho cinco minutos enfim então isso aqui a gente leva para o debate você tinha uma prefeitura não tão bem avaliada assim no Rio de Janeiro você pode ver que o percentual de um impéssimo supera o percentual de um ótimo e bom o que por si só dificulta sempre a tarefa do candidato da prefeitura ainda que mesmo assim teve um outro problema é que segundo a pesquisa da Batafolha o percentual deu uma vez parecido com esse do voto mas o Pedro Paulo tinha apenas 20% de voto dentro do outro grupo que considerava o governo ótimo se ele tivesse subido para 60% que era um número bem factível ele passava para o segundo então faltou Eduardo Paz na campanha faltou Eduardo Paz simplesmente cristianizou o seu candidato escolheu o candidato errado abandonou o seu candidato lançou isso e acabou então pedido enfim ainda a gente pode ver que foi uma eleição para quem não acabou bem interessante aqui está a intenção de voto dos principais candidatos vocês podem ver uma linha bem baralhada para ver quem ficaria em segundo nessa eleição um momento parecia Pedro Paulo até Jandil em algum momento ameaçou ir para o segundo turno acaba o Freixo indo para o segundo turno ali na reta final da campanha ele tem aquele tirozinho suficiente para ir para o segundo turno Crivela andou de braçada a campanha inteira e em nenhum momento ficou ameaçado só os mais apaixonados acharam que o Freixo tinha alguma chance de virar essa eleição em nenhum momento isso ficou claro mas essas igrejas de intenção de voto elas escondem o perfil de cada uma das candidaturas que eu vou mostrar um pouco agora pegando aqui a série do Ibope de intenção de voto com o ensino fundamental as pessoas até a quarta série do ensino fundamental a campanha inteira o Freixo teve menos de 5% dos votos entre esse eleitoral enquanto que o Crivela sempre esteve ali próximo de 50% acima não conheceu abaixo mas depois acima o Crivela foi eleito e teve a maior parte das intenções de voto porque foi o candidato que conseguiu pegar o voto do povo foi o candidato que conseguiu criar uma base popular que foi além da igreja isso é importante dizer foi além da igreja enquanto que o Freixo o Freixo foi o candidato uma marca característica que é a marca característica do pessoal um partido que tem voto nos segmentos mais escolarizados e com maior renda e que moram na zona sul do Rio de Janeiro aqui é o do ensino superior vocês podem ver que no ensino superior o Freixo já ficou um pouco acima ainda que de Muitão com o Crivela no primeiro turno mas no segundo turno ele consegue avançar mais e ali no dia 20 de outubro poderia ter atualizado até 27 não atualizei aqui mas enfim ele aparece na frente no ensino superior eu já estou terminando se eu for apresentar mais dois slides isso aqui é a votação por zona eleitoral do Rio de Janeiro vocês vão morrer então eu vou comentar rapidinho o azul é o Crivela o amarelo é o Freixo o azul escuro é o Osório do PSDB e o laranja é o Pedro Paulo o Pedro Paulo ganhou na Barra e Itaiangá Barra Grande e Barra de Fiquenta Marcelo Freixo ganhou dos principais quase todos os bairros da zona sul com a exceção de Panena e Leblon que quem ganhou foi o Osório que são os dois dos bairros com o maior poder aquisitivo do Rio de Janeiro reproduzindo aí a votação do Aécio e outras vereções vocês podem reparar só um instantinho ainda que seja dentro da zona sul e o Crivella tem vencido se explica na Rocinha e Vidigal são duas das maiores comunidades encravadas aqui na zona sul e a mancha amarela é o Freixo ele foi um pouco além da zona sul ganhou Tijuca são um bairro de um poder aquisitivo melhor na zona norte do Rio e conseguiu ali a manchar um pouco também na ilha do governador mas enfim aquela manchinha rosa é o Bolsonaro é Taquara perto ali de Jacareta e Taquara zona oeste do Rio de Janeiro já quando vem o segundo turno o Crivella é um bunkerzinho um guetozinho ali do Freixo o Crivella então pega o que era do Pedro Paulo a barra redutos de alta renda avança ali para aquela parte central o lê do governador o Benfica ganha ali e Freixo mantém-se concentrado Tijuca Copacabana Leme Lurca Flamengo Botafogo Maitá Laranjeiras Petite Glória Os Bairros da Zona Sul também ainda que o Crivella tem vencido Ipanema Ipanema e eu sou o voto a Crivella mostrando aí um pouco a dificuldade quer dizer aí mostra perfeitamente bem aquilo que a pesquisa do Tata Forna vinha dizendo o Tata Forna do Boto vinha dizendo lá atrás um candidato pegando o voto da classe popular o outro pegando a classe um pouco mais alta e para encerrar só dois candidatos que tinham uma certa máquina como o Paulo Serra falou ontem tinha a sua infantaria enquanto o Freixo tinha a sua máquina aqui na Zona Sul dos jovens militantes panfletando bandeirando o tempo inteiro quem saiu na rua via isso porque ela tinha lógico a sua máquina da igreja também um pouco na recorde mas nenhum deles tinha a máquina da prefeitura essa máquina da prefeitura não se alustrou muito eficiente para ganhar a eleição eu encerro aqui o que eu tinha para falar fiz um panorama do Brasil o panorama do Rio de Janeiro foi o que eu consegui fazer obrigado obrigado Filipe eu adoro pesquisas com a gente eu quero isso tudo para mim para a turma de comunicação política e eleitoral para gostar disso muito bem para complementar as eleições principais o professor Luciano nos ajuda Filipe apresente o professor Luciano para melhor do que o professor Luciano Oliveira cientista político professor associado ao Rio minha colega de departamento com quem é um prazer de trabalhar e de artigos juntos e que vai agora complementar um pouco a minha fala falando da sua profunda conhecedora de comportamento eleitoral então vai falar aqui sobre observações sobre essas eleições que acabaram de terminar e que está aí a geladeira está dando para segurar ou diminuir levanta só está querendo conferir para ver se a gente dá o braço para a cena está bom assim já de novo está bom acho que a gente está aqui mais quente então está muito caro né é só não não precisa ficar o frio né então professora obrigada eu queria começar agradecendo o convite do Felipe para a mesa né parabenizando o Marcelo pelo evento e dizendo que eu vou tentar de alguma maneira colaborar aqui de verdade a minha apresentação não está sistematizada como a do Felipe eu vou precisar acessar meia dúzia de 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 arquivos aqui para mostrar para vocês e dizer também o seguinte que eu estou trazendo muito mais ideias para a gente conversar do que certezas dado que em última instância é esse o que é agora né então eu não consegui refletir muito sobre tudo o que aconteceu e como eu venho na apresentação da sequência do Felipe que deu super uma super ideia do que aconteceu com dados muito objetivos e tudo mais eu resolvi explorar um pouco esses dados que o Felipe traz trazendo outras contribuições mas que nós vamos sempre todos estar explorados também nós vamos também então eu queria começar com uma discussão a respeito do quadro institucional de maneira mais ampla o quadro institucional de alguma maneira se apresenta na sequência desse cenário apresentado por Felipe o quadro que é uma consequência não sei se é uma consequência mas vem na sequência não sei se tem relação de causalidade eu acho que tem mas vamos eliminar essa questão para haver muitos questionamentos quanto é isso acontece um e na sequência acontece o outro que é a queda do PT que é o desgaste colabajato que é a reforma a micro reforma eleitoral tudo isso em última instância levou que nós chegássemos a uma realidade em que essa eleição foi marcada por uma volatilidade eleitoral grande quer dizer que em 12 não houve volatilidade eleitoral intensa e em 16 houve enorme volatilidade eleitoral não a gente já tinha já vinha percebendo algum item algum ponto de volatilidade eleitoral a volatilidade eleitoral em São Paulo na eleição passada já foi alta mas essa ainda foi mais alta tá então eu diria que se intensifica a volatilidade eleitoral a volatilidade eleitoral é a tendência do eleitor mudar de candidato tá deixa de votar no candidato ele vota e outro candidato esse movimento do sistema todo a gente chama de volatilidade eleitoral esse é um ponto que associado com a ideia de uma ausência de dois polos muito bem definidos tá ausência de uma bipolarização que nós estamos acostumados né estamos acostumados entre PT e PSDB e no âmbito do município tendia-se a se reproduzir menos do que o âmbito nacional mas por exemplo em São Paulo havia uma tendência maior né a eleição passada acontecia entre três candidaturas se pegasse o número efetivo de candidaturas da vez passada não eram duas era três já era três mas de alguma maneira você tinha uma polarização mais clara do que você tem hoje então eu diria que a volatilidade eleitoral a grande volatilidade eleitoral com a ausência de dois polos e um número de candidaturas muito elevado levou a uma ideia de muita confusão né a gente não sabia muito bem os candidatos os candidatos oscilavam muito entre eles né e que pareceu meio confusa né de modo geral essa disputa essa eleição e eu vou mostrar isso depois com os dados particularmente eu vou falar particularmente de São Paulo do Rio de Belo Horizonte e um pouco de Curitiba em relação a isso é isso já está na literatura de alguma maneira a literatura já dá conta disso a literatura aponta que há uma tendência de ter personificação da política tá em basicamente permitir que um outsider apareça quanto candidato de sucesso quando algumas variáveis institucionais alguns comportamentos institucionais são verificados o primeiro comportamento que facilitaria a essa a imagem de um outsider a imagem de uma pessoa política com forte caráter de personificação em detrimento de partido é a volatilidade eleitoral sistemas com mais volatilidade eleitoral tendem a dar mais espaço para que figuras indivíduos outsiders ou que se apresentem dessa maneira que se apresentem dessa maneira tenham sucesso eleitoral então a primeira variável institucional é a volatilidade do sistema partidário a segundo o segundo é um número de partidos muito grandes quanto maior o N quanto maior o número de partidos repetidos na disputa maior a chance de aparecer alguém outsider alguém que não é do sistema que não vem em nome de um partido e que em última instância pode ganhar a eleição tá a terceira a terceira questão seria que não houvesse uma bipolarização ideológica muito bem definida entre esquerda e direito quando a coisa se confunde é mais fácil surgir essa figura e a questão uma outra questão que se coloca e isso tudo nós vamos discutir dos casos que nós vamos ver aqui só estou apresentando os argumentos para vocês o que a literatura diz eu acho que é interessante a gente pensar junto quando nós vamos olhar os casos aqui o quarto aspecto é é muito mais fácil que isso aconteça quando você não tem um partido ideologizado isso quer dizer que quando você tem um partido ali daquele centrão é muito mais fácil que você surja com um candidato com esse perfil do que nessa nessa nesse aspecto bom se a gente pensar a campanha passada né é as disputas de 12 a gente tem dois eleitores dois candidatos que se encaixam um pouco nesse nesse perfil a gente até escreveu em um livro que era o Russo Mano em 12 né e o Ratinho Júnior em 12 ou seja em São Paulo e em Curitiba ali você tinha volatilidade eleitoral você tinha ausência de respostas bem definidas você tinha os candidatos liderando partidos que eram partidos desse centrão que não tinham o viés uma carga ideológica muito forte né e que só que isso era mais propício ainda né e em 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 Curitiba do que em São Paulo bom posto tudo isso eu queria primeiro é mostrar essa ideia mostrar pra vocês essa ideia da volatilidade eleitoral então eu vou parar aqui um pouquinho ah não vou falar da outra coisa e na hora que eu for já mostro as duas coisas o segundo ponto que eu queria tratar é a presença do não voto como alternativa tá é outro dia ontem aquele palestrante lá do Rio falou do sobrinho agora eu falo do sobrinho também mas aconteceu de Bernardo no domingo conversávamos todos aí o meu sobrinho disse se eu não tivesse a opção do nuro eu votaria no freixo a frase do meu sobrinho é só pra ilustrar uma coisa que a gente viu muito nessa lista o nuro o branco o não válido surge como opção como se fosse quase o terceiro candidato tá de forma que quem foi pro segundo turno não tinha que só votar né não tinha que só fazer campanha para o seu para que não votasse em outro votasse no seu era preciso fazer campanha em última instância pra que não votasse no outro e não votasse no nulo muitas vezes jogar pra o nulo foi uma estratégia pra aquele candidato que não conseguia subir mais ele bateu no seu teto o que que eu faço eu bato pra que ele deixe o outro não vem pra mim mas ele vai pro nulo e eu consigo me sobrepor a ele então o jogo do segundo turno foi um jogo em que na verdade havia possibilidade as campanhas de considerar a real possibilidade do voto nulo nas suas estratégias tá então esse isso eu considero também como um aspecto bastante interessante que eu não me lembro dessa coisa tão enfática nas outras disputas como nessa disputa de agora né então você tem aqui no Rio por exemplo o Freixo no último debate dizendo as pessoas que em última instância não votassem nulo pedindo que não votassem nulo que tem a opção de votar nele quem gosta do Freire ela tem a opção de votar nele então você tem que fazer um apelo pra que as pessoas votem válido e um apelo pra que elas votem válido no seu sentido né enquanto você tem em Curitiba por exemplo ataques 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 Greca sabia que ele não subia mais além daquele patamar que ele tava ali mas era uma maneira dele tirar a vota do segundo concorrente do concorrente dele que era o Ney que ia em última instância aumentando a corrente dos nulos era uma estratégia né então eu queria chamar atenção pra esses dois pontos e aí eu vou então pra outros arquivos aqui não tá tão arrumadinho mas eu queria só primeiro mostrar isso aqui pra vocês olha aqui o nulo tá o que foi o ausente o branco e o nulo se a gente tirar os ausentes porque se diz isso que o Filipe tá falando hoje mesmo traz essas informações só mais se que o qualsam o necessity o chuche o pequeno o жив've o chuche ok porqués o inhabited o dois o três aí em o o Aqui a gente tem o turno, o número de ausentes, brancos, nulos e o total, em porcentagem. No Rio, foram 42% de não votos no primeiro turno e 47% de não votos no segundo turno. Em BH, 43% de não votos no primeiro e no segundo mesmo índice. Em Curitiba, 30% e 36%. Se a gente descartar a ideia do ausente e focar só no branco e no nulo, a gente percebe que ainda assim a gente bate uma média de 20% dos votos de brancos e nulos. Que era mais ou menos o que o Felipe tinha mostrado na média nacional, descartando os ausentes. Isso aconteceu em todos os lugares? Não. Aliás, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Eu acho que essa eleição foi uma eleição muito múltipla. Eu acho que teve espaço para tudo. Teve espaço para Iris Rezende, em Goiânia. Teve espaço para Rafael Greca, em Curitiba. Ou seja, políticos super tradicionais. E teve espaço também para políticos novos. Teve espaço para o empresário que vinha diferente, em São Paulo e em Belo Horizonte. Eu acho que a gente tem que... Por isso que eu tomei o cuidado da gente refletir um pouco, trazer mais para a reflexão do que é sugestões ou confirmações nesse momento ainda que está tão cedo ainda. Muito bem. O que eu queria... Só um pouquinho, porque agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Eu quero mostrar os números... Maravilha. Aqui, eu quero mostrar a intenção de voto para vocês, Belo Horizonte. Quando eu falo da volatilidade, tá? Vejam que loucura esse aspecto. Intenção de voto, estimulada, total de votos. Vamos conversar sobre total de votos, tá? O candidato Caliú começa com 14% dos votos e ele ganha eles. Ele chega com 18% no final do primeiro turno e ele vence a eleição. Então, você tem uma... O que eu quero mostrar é a volatilidade que a gente vai ver. É aqui no primeiro turno. Deixa eu pegar o segundo turno para vocês verem rápido. BH segundo turno. É, olha a virada de 45% a 52%. Ou seja, um candidato que chega com aquele patamar, que inicia com aquele patamar, ganha a eleição com 52%. Né? Aí, depois, a gente pega São Paulo... São gratificantes, né? São gratificantes, né? São gratificantes, né? São gratificantes, né? Mas aqui todo mundo tem autoestima muito grande. Ninguém se colocou num lugar perdido. A hora que João Dória aqui começa com 5% em dia 23 e 24 de agosto e chega com 38%, né? A queda do russo humano, acompanhando o que aconteceu em 12, né? Ou seja, quando você olha aqui, você percebe que tem uma volatilidade muito grande. Eu não tenho os números de Curitiba, mas os números de... Porque o Datafolha não fez e eu não consegui trazer. Teria que trazer do Ibope e eu não consegui tirar do Ibope para trazer aqui. Mas é isso. O Ney também começa com 6%, vai para o segundo turno, não ganha a eleição, mas fica com 53% e ele com 47%. Ou seja, você tem uma volatilidade eleitoral inacreditável também, né? E chamando atenção para a questão dos brancos que eu mostrei ali. Muito bem. Voltamos então para a planilha. O Rio, o Felipe já mostrou muito, eu não vou mostrar. Eu ia trazer, mas ele já mostrou no caso da passagem. Então, eu volto aqui para essa discussão onde nós estávamos, que é a questão da adaptação da garantia. Um outro ponto que eu acho que marca essa disputa e eu acho que é preciso a gente pensar um pouco, é a ideia da garantia. Então, tendo aquela... Pegando Marcos Figueiredo, a ideia que o Marcos apresentava, também trazendo a literatura, que uma grande estratégia de eleição deveria pensar o mundo atual, né? Se o mundo atual está positivo e vai continuar, vai ficar ainda melhor, ou se ele está negativo e precisa ser melhorado. O mundo futuro, se vai apenas melhorar, você precisa ser mudado para ficar melhor. Depois você tem o que fazer, como fazer, que são as propostas. E a garantia. Quando chegava na garantia, a gente tinha sempre três garantias. A gente trabalhava o partido, a gente trabalhava o grupo político e a gente trabalhava a imagem pessoal. O que a gente viu nessa eleição foi que o partido deixou de ser garantia de muita coisa. Então, na verdade, o partido foi muito mais utilizado pelo adversário para atacar. Vamos ver o que aconteceu com o PT. Encostou no PT, encostou no PCdoB, você já é atacado. Isso, inclusive, tem algumas características, tem alguns aspectos que me chamam bastante a atenção. Qual a estratégia do PT e do PCdoB, a relação deles, de que eles lançaram candidaturas juntos em várias cidades do país. Por um instante, eu pensei que fosse mais inteligente, estrategicamente falando, que o PCdoB tivesse algum distanciamento do PT e tentasse ganhar um pouco de voto, ganhar a eleição e tudo mais. E eles decidiram não, eles decidiram vir juntos. Então, o pacto era muito claro, entra, acolhe o coligação juntos, damos o tempo de televisão para o PCdoB e o PCdoB, então, defende o discurso do PT. Isso foi feito. Foi feito de uma maneira forte em várias capitais e o resultado foi o que a gente viu por aí. A gente pega Salvador, a candidata de Salvador fez exatamente esse processo de defesa do PT, a Jandira aqui, de maneira bastante forte. Se a gente pegar Santa Catarina também, Florianópolis também, para dar exemplo de algumas capitais em que eles vieram juntos e que, em última instância, preferiram adotar esse caminho. Talvez tenha sido um dos únicos partidos que tenha agarrado, de fato, no PT e que tenha saído em defesa, mais do que o próprio PT, porque nem os candidatos do PT vieram com tanta força como esses candidatos que você tem no PCdoB. Ok. Estratégia do partido e entenderam que assim era melhor. Esse é o ponto. O segundo ponto é, então, o partido é muito mais utilizado para denigrir do que para servir de garantia. Então, quando o partido aparece na campanha, na maioria das vezes, ele vai aparecer apontado pelo adversário. E o grupo político também. Era uma eleição em que, se você encostasse em alguma figura renovada, você tinha mais chance de perder voto do que ganhar voto. Então, o apoio do governador, em muitos casos, não ajudava, porque o apoio do governador também estava queimado. O apoio das grandes lideranças partidárias também não ajudava, porque, de alguma maneira, estava queimado. E aí, restou o quê? Foi uma campanha que foi muito centrada na figura dos candidatos. Com a ausência desses dois, definitivamente, depois desse processo de Lava Jato e tudo mais, foi uma campanha muito focada na pessoa do candidato. E aí, eu acho que os ataques funcionaram para valer. Eu acho que o ataque, ele serviu, foi muito utilizado. Aqui no Rio, ele foi muito utilizado. Em Curitiba, ele foi muito utilizado. Belo Horizonte, ele foi muito utilizado. Os ataques entravam mesmo para valer. Nem que fosse para servir de uma estratégia tal como nós falamos, para atacar o outro. E aí, a lógica, o uso do ataque começa a ser refletido também. Porque não tem problema que o voto não venha para mim. Se o voto sair do outro, ainda que vá para o outro, já é uma meia ajuda. Então, esse aspecto é um aspecto bastante importante e tudo mais. Em síntese, gente, é isso que eu teria para fazer. Eu queria ver aqui se eu conseguia, porque no celular eu consegui conectar. E se eu conseguia conectar aqui, só uma peça de ataque que mostra o peso do ataque nessa eleição. Mas eu acho que eu não vou conseguir. E a gente pode conversar, se em algum momento eu conseguir, eu coloco aqui e eu mostro. Em síntese, é isso. Aí eu vou brigar. Então, eu vou aproveitar, então, a presença da Luciana aqui, enfim, já na mesa. E vou chamar, pedir para a Alessandra se juntar a nós aqui e fazer a mediação. Para a gente ter perguntas e respostas, blocos de interação. E, em seguida, a gente chamar outra mesa. Porque eu estou achando que a mesa é muito pequena para juntar vocês todos. Não, a ideia era ser todo mundo. Mas a mesa é muito pequena. Se eu juntar todo mundo, a gente vai dar um desconforto para todo mundo. Então, a gente faz em duas partes, está certo? Até porque aqui a discussão está bem concentrada, não é? Não, 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 não está. Eu ia juntar vocês todos agora e abrir o tema das duas. Mas, como o tema está muito bem demarcado, eu acho que o tema ficou muito bem demarcado, não ficou? Então, a gente faz uma sessão para cá e chama a outra mesa para finalizar e vai para o coffee break. Está bom? Vamos lá. Qual é o tempo que a gente tem para essa primeira parte? Na verdade, não tem mais tempo. Qual? Então, não agradecemos. Eu quero uma questão que a gente possa perguntar, o que a gente quer perguntar. Claro. Foi uma boa proposta mesmo de pedir, porque acho que ficou bem que é limitada. A primeira parte, a gente conseguiu falar bastante da questão da corrupção, que era a temática dessa primeira parte. E na segunda, a gente trouxe dados bastante descritivos de como foram as eleições aqui, principalmente no Rio de Janeiro, com detalhamento bastante grande. O que faz a gente tirar uma série de dúvidas das particularidades das eleições de 2016. Então, acho que a gente pode fazer um bloco de perguntas, até por não termos de tempo. Obrigado. Obrigada. Então, pela limitação de tempo, acho que a gente pode fazer um bloco de perguntas. A gente já contém para todos que quiserem fazer perguntas agora. Faz um bloco de respostas e depois a gente já muda a mesa. Pode ser? Então, por favor. Eu contei três perguntas, sabe? Não. Alguém quer perguntar? Você vem aqui. Que o meu cabo não chega, hein? Você também está ligado ao cabo, então está ótimo. Ele está preso na câmera. Identifique-se e faça a sua pergunta. Eu sou o Marcelo, eu sou o que eu falo de comunicação, sou o técnico de comunicação. E eu queria fazer uma pergunta com relação a essa estratégia que você falou do TC do B com o PT. Eu lembrei do posicionamento do Brizola em relação ao plano real, plano cruzado, no grande Sarney, em que eles perderam, quer dizer, na eleição que era em seguida, no plano cruzado, mas depois, quando o plano cruzado realmente se mostrou que não tinha fundamento, o Brizola recuperou tudo que ele tinha perdido na eleição seguinte. Mais alguém? Aqui? Paulo Boulard? Eu tinha uma impressão, Filipe, e a sua apresentação foi importante, até para pensar na consolidação dessa ideia. Porque eu via toda aquela construção onde... Até agiu, pontuou bem isso, onde houve uma construção de linkar o PT à corrupção. No primeiro momento, parece que deu certo. Mas, na boa apresentação, surge a suspeita de que isso, ele teve um rescaldo ruim sobre a figura do político e a figura do partido. Essa percepção está certa nessa direção? Ok? Então, eu vou fazer uma provocação também. Afinal, vota-se em partidos ou vota-se em candidatos? E, afinal, eu devo juntar brancos e nulos com as pessoas que não vão votar ou são coisas diferentes? Quando eu boto branco e nulo, é como se eu estivesse votando em um candidato e, quando eu não vou votar, é porque eu preferi ir à praia. Se o Felipe me permitiu, posso você primeiro? Marcelo, a história é mais ou menos isso mesmo. O que você quis insinuar é... O que você quis insinuar é isso mesmo. Na verdade, a história do... A impressão que eu tenho do PCdoB é isso. Estamos no mesmo marco. Se é para fundar agora, fundamos. Mas vamos defender a retórica, vamos defender a leitura, a nossa leitura do que aconteceu, ainda que o resultado dessa defesa não vá surgir nessa eleição, mas que a gente já vai preparando para uma defesa de 18. É precisamente esse argumento que você sugeriu, é isso. A leitura do partido parece passar por aí. O segundo aspecto é... Eu acho que houve sim, mas eu aproveito até para completar uma coisa da minha fala. Eu acho que houve sim uma percepção negativa dos políticos, de maneira geral, inclusive porque... A percepção da população é que a Lava Jato e a corrupção não estão apenas no PT. Existe a percepção de que ela está em todos os partidos. A rejeição ao PT de uma maneira mais acirrada era porque o PT estava no governo e estava ocupando os principais cargos e foi o principal alvo, mas existe uma percepção de que, particularmente os grandes partidos, eles estavam de alguma maneira envolvidos, embora a penalidade tenha vindo de maneira diferente entre os diversos partidos. E muito, eu acho que é por causa disso, muito porque quem estava no governo federal é mais responsabilizado por uma operação que está com foco no governo federal. Mas eu acho que respira para os outros partidos também. Se vota no partido ou se vota nas pessoas, havia no passado uma ideia de que as pessoas pouco escolarizadas, as pessoas pouco sofisticadas politicamente, votavam nas pessoas. E as pessoas, os eleitores mais sofisticados, mais votavam nos partidos. Alguns estudos, tem o livro do André Gleir, um dos mais novos, ele mostra precisamente isso, que vem aumentando o número de pessoas, que vem contando em pessoas e não nos partidos. Inclusive, o perfil da liderança tem sido um dos componentes mais e mais importantes ao longo do tempo do que os partidos. Então, os partidos continuam tendo uma ideia de que é um atalho, um atalho para aqueles que têm identidade partidária, mas quando você vê a identidade partidária caindo, eles reduzem a sua importância, porque eles passam a significar para um menor número de eleitores. Embora a gente saiba que, não precisa a pessoa dizer que gosta muito do partido, se ela tem uma preferenciazinha por um partido, isso já tem um impacto na hora da escolha do voto. De toda forma, quando você tem desgaste dos partidos, quando você tem redução da identidade partidária, ele deixa de ser um sinalizador, vai perdendo a sua força enquanto sinalizador e a pessoa ganha mais importantes. Então, há uma tendência de cada vez mais, de modo geral, no mundo de maneira geral, e aqui no Brasil, com esse desgaste disso acontecer. E eu acho que, quanto à abstenção, tem esse componente aí que o Filipe falou, que hoje está nos jornais, a questão da atualização do cadastro. Isso, em última instância, a gente precisa verificar, não dá para a gente apontar. De toda forma, eu chamo a atenção para a questão dos números e para a questão dos brancos. Esses números também aumentaram e isso, em última instância, já é um sinalizador do desgaste e do não à política. Isso já é um ponto importante. E a última coisa que eu queria falar, que eu acabei não concluindo, foi o seguinte, eu falei tudo de volatilidade, ausência, e as figuras, eu queria chamar a atenção, quando eu falei esse preâmbulo todo, comecei a falar toda, era para falar do Dória e era para falar do Caril. Acabei não retornando a isso, quando eu fui concluir. Os dois aparecem como não políticos. Então, havia essa noção, havia esse espaço, dado esse quadro que a gente apontou aqui. O que eu acho interessante destacar é como é que foi a candidatura do Dória, de maneira geral, desde quando ele colocou a sua candidatura dentro do partido, quando ele ganhou a sua candidatura dentro do partido, até o final, que mostra a força que ele tinha no partido, porque, afinal, de contas diferentes do que diz a literatura, ele não estava num partido do centrão, sem ideologia, sem posicionamento, sem nada. Ele não estava ali como um líder partidário que os outros ficam subjugados a ele. Só que, de alguma maneira, a maneira como foi colocada a força do governador, a maneira como foi decidida com o seu nome internamente, de alguma maneira, embora oficialmente isso não tenha acontecido, na prática, ele mostrou uma força interna muito grande que assemelhou a esse perfil que nós falamos aqui. Bom, a Luciana, a gente matou o assunto, sobre o PT e a revolução. Concordo com ela, que Petrobras, o financeiro Petrobras, por exemplo, o escândalo da Lava Jato, descontinuou todo um esquema de financiamento de partido, que vem de empreiteiras e tudo mais, e que tem, até com todos os partidos. Ainda que alguns partidos apareçam mais do que outros, noticiário, os mais atentos já perceberam que existe devação apontando para todos os partidos. Mas como você tem um partido que ocupa o governo federal, que, em última instância, teria um controle sobre tudo isso, eu acho que, além do mais, é uma coisa que a escala de São Paulo e o São Paulo não tocou, o PT vendeu o excesso de desvento nativo. Todo partido, quando promete o paraíso, você tem que entregar o paraíso. Se você não entrar no paraíso, você vai estar sempre abaixo do que você prometeu. Enquanto você promete, por isso que você vai fazer, deixa todo mundo melhorar, e você acaba no cenário de, no fundo da crise econômica, parece em escândalo de corrupção, a pessoa começa a se preocupar. Opa, está ruim porque está ruim ou está ruim porque existe corrupção? Aí você já começa a ter uma dúvida na cabeça das pessoas. E isso acaba contaminando, de uma maneira geral, o sistema político, que a gente vê nessa se crescente abstenção, e abstenções por anos e por anos, mas, principalmente, o partido que teria a responsabilidade de controlar isso tudo. Partidos e candidatos, Marcelo, é uma coisa crescente despartidialização da política brasileira, como eu mostrei aqui, o percentual de pessoas que não se dizem ligadas ao partido, está em 70% do eleitorado nacional. A gente percebe que, mas, ainda assim, eu acredito que os partidos têm uma força. Esse é Tucano, esse é Petista, são rótulos que, bem ou mal, contaminam o partido, tudo bem para o mal, contaminam o candidato, para o bem e para o mal. Os partidos perderam força, a internet internacional toda mostra isso, ainda tem a sua força, mas a gente tem todo um noticiário que é focado na pessoa do partido, é o candidato que pede o voto, é ele que está na televisão, então, a gente tem também como fugir desse personalismo que existe das campanhas. É impossível fugir disso. No final das contas, a pessoa tecla o número de uma pessoa, aparece a foto que é uma pessoa. Se a gente tivesse um sistema de lista fechado em que se bota um espaço, de repente o cenário poderia ser o outro. E só para finalizar aqui, muito rápido, questão do branco e do nulo, sempre teve muita dúvida, se o nulo é erro, ou se o nulo é um protesto. Não existe a tecla nulo na aula de uma eletrônica, existe a tecla em branco. Tanto é que, uma vez que eu estava na discussão, eu estava com a palavra lá no bloco, e falei, não sei se eu vou votar a mão, ele falou, vota em branco, vota em branco, que facilita a vida do pesquisador. Facilita a vida do pesquisador, porque a gente sempre ficou com essa dúvida, na mesa, que a gente estava lá. Então, assim, mas eu já acredito que, com tanto tempo de urna eletrônica, acho que as pessoas já aprenderam, minimamente, a votar. As pessoas têm celular, até as pessoas mais charembas, tem celular, sabe, vestir aplicativo. Então, tem cada vez menos, se isso seja erro, e seja, sim, uma manifestação de uma insatisfação, não interpite com o sistema político, com o alheio geral, mas, pelo menos, com aqueles candidatos que estão disputando aquela eleição. O tema é votar 0-0. É votar 0-0. É, você pode estar qualquer outro número que não seja dois candidatos, aparece lá, se você quer votar, se não é esse, coisa é nulo. aí que o pessoal confirma. Então, pessoal, eu acho que tem um número que eu acho interessante, que eu acho que o número de dimensões erradas, 3% na véspera da eleição, 3% na véspera da eleição em São Paulo, 3% citaram o número do candidato errado. Então, pessoal, para a gente ter uma ideia de quantos de fato não sabem ou quantos tudo é. Enfim, então, e a distensão também tem sempre, sempre aquele problema, né, no cadastro. Mas, ainda assim, eu tenho a leve suspeição que isso é uma certa apatia, uma certa indiferença com o resultado. Mas, se a pessoa, mesmo que a pessoa mude de cidade, ela não transfere o título, já mostra que ela não tem tanto interesse em votar. E, se mudar de outra cidade, a primeira coisa que eu ia fazer é transferir o título, eu não ia ficar sem votar. Então, já mostra aí essa certa apatia, né? Agora, tem pessoas que morrem, que saem no cadastro, e o cadastro não é renovável. Mas, se eu tivesse que afirmar alguma coisa, eu diria que tanto a distensão quanto o voto 1 são sinônimo de ter apatia ou insatisfação com aquela eleição, precisamente. A do Espírito Santo. A do Espírito Santo, as eleições foram bem estranhas esse ano, assim. Mas, foi no segundo turno para todos os grandes municípios que acompanham a Grande Vitória. Todos eles passaram para o segundo turno. E o segundo turno bem atentado mesmo. Coisa de ganhar, assim, 51, 50,1, não. E no Vila Velha, que é uma cidade do lado da capital, De Vitória, tem um... O candidato, eles foram para a televisão, que era a última oportunidade que eles tinham de falar na televisão. E, no Pai a Pai, um dos candidatos, na hora de falar, que o jornalista fala, agora você tem alguns minutos aí, fala na seu recado. Ele falou assim, então, vota em mim, e disse o número do outro candidato. Vota em mim, 50,1, né? Aí, eu... Era 45, né? Sério? Vota em mim, 45. O número dele era 55. Então, fizeram um meme do cara, assim, até o candidato, o adversário está pedindo um voto para o outro. E perdeu.